Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, não é clickbait não, tá? Não é clickbait, essa informação saiu hoje pela manhã. Se você não conhece o jornal AIS da Espanha, é um dos jornais de maior credibilidade dentro do país, da Espanha. É um jornal que traz muitas informações, já trouxe muitas informações exclusivas, muitos furos de informação. E a capa desse jornal hoje, simplesmente, cara, é o Pedro Lima. É o Pedro Lima do Esporte Clube do Recife, falando não só do Manchester City, inclusive ele nem fala do Manchester City, fala do futebol inglês, mas fala de outros clubes também. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso, a gente vai ler essa matéria e a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre o Pedro Lima e, principalmente, essa possibilidade do Real Madrid, né? Que o jornal deixou muito claro. Vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações. Os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. Aqui o nosso foco é o Nordeste. E, claro, eu falo sempre do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração. E, no caso do esporte, é o meu clube de coração. Então, é todo prazer do mundo pra falar. A gente trabalha, a gente respira o futebol nordestino. Então, dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender, tá bom? E se você quiser fazer a tua fezinha, cara, quer fazer a tua fezinha, né? Uma apostazinha ali num clube de coração ou num outro clube, e ainda concorrer ao iPhone 15 e ainda ganhar 600 reais, 600 reais de bônus, você pode fazer tudo isso na BetVip, que é parceiro oficial do canal do Luna aqui, clicando no link da descrição. Eu tô falando, cara, eu tô falando. Eu queria muito que alguém que fosse aqui do canal, assistindo o vídeo aqui no canal, ganhasse esse iPhone 15, cara. Então, clica no link da descrição, você faz o teu cadastro, leva 30 segundos, irmão. 30 segundos. Você já tá cadastrado. Entra no grupo do Telegram, já vai tá concorrendo aí, conseguindo as regras lá. É esse iPhone 15. E também vai ter sorteio de viagens, irmão. Teve gente que ganhou viagem pra Ibiza. Ibiza. Clica no link agora, aproveita, porque só a BetVip, você tem todos esses benefícios. A BetVip é a Bet dos Vips, né, cara? Então corre lá, aproveita essa oportunidade, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo, porque a primeira mensagem que eu recebi hoje de manhã de um amigo foi mandando pra mim essa matéria que saiu no jornal AIS, se você não conhece, tá? Só explicar pra você. O jornal AIS, inclusive, ele tá em português aqui, porque eu traduzi, né, pelo Google aqui. É um dos jornais de maior credibilidade na Europa e um dos maiores dentro da Espanha. Então é um site de muita credibilidade. Não jogaria isso aqui por acaso. A gente sabe que tá chegando agora a janela europeia. Então agora, a partir de junho, né, já vai começar aí o mercado da bola a se abrir. Terminou a Champions, começa o mercado da bola. Então já começa a aquecer. E o nome do Pedro Lima, se você entrar no site agora, se você colocar lá, AIS.com. Vou colocar aqui, ó. AIS.com. Você clica aqui. Primeira coisa que vai aparecer. Já atualizou, né? Mas tá aqui, ó. Pedro Lima aqui, meu querido. Então vamos colocar aqui. Deixa eu traduzir ele aqui pro português pra gente ler. Vamos lá, ó. Lateral direito de 17, Pedro Lima tem interesse ao primeiro-ministro, né? O lateral direito de 17 anos tem despertado interesse de grandes clubes do futebol inglês e também, ó, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona e Juventus da Itália, meu querido. Pedro Lima Cardoso de Lima, né, 17 anos, está sendo o grande revelação da Série B, segunda divisão do brasileiro, com seu time Esporte Recife. Sua excelente campanha fez com que os grandes clubes da Premier League voltassem, né, ó, deixa eu voltar aqui, voltassem as suas... Voltassem os olhos para o lateral direito. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus também gostam, ou seja, também gostam do estilo e gostam do jogador Pedro Lima, mostrando que teriam um certo interesse, né? O Clube Branco, que é o Real Madrid, tem um grande problema com a posição direita porque Carvajal não tem substituto para Carlo Ancelotti. Lucas Vasquez é o substituto que o treinador italiano costuma utilizar quando o treinador de La Gênesis não está disponível, embora por vezes tenha utilizado outros jogadores, o caso do Nacho, que é zagueiro, mas também faz a lateral direita, né? O brasileiro do Esporte Recife pode interessar ao Real Madrid como um bom substituto para essa posição, ou seja, um menino de 17 anos, né? Um menino de 17 anos que tem todo o potencial aí para ser moldado, assim como, por exemplo, o Vinícius Júnior foi moldado e hoje é essa realidade do futebol mundial, né? No Brasil, o consideram co-herdeiro de Cafu, né? Isso aqui, algumas pessoas comentaram isso, mas não é todo mundo que fala não, né? Pela semelhança com o campeão mundial. Eu acho que ele lembra muito o futebol do russo, né? Agora, claro, se comparado com o Cafu, é muito mais moral, né? Porque Cafu é um jogador conhecido mundialmente, né? Vale ressaltar que já é presença constante nas categorias inferiores da seleção brasileira, onde alterna com o Sub-17 e o Sub-20. Pedro Lima disputou praticamente todo o Mundial Sub-17, titular, disputado na Indonésia pela Canarinha, até a Argentina eliminaram nas quartas de final, né? O Brasil foi eliminado ali pela Argentina, então eles colocaram também aqui o mapa de calor do Pedro Lima, colocaram aqui as características dele, né? Ou seja, os números, tudo bem detalhado aqui, né? Do BS Soccer, que deve ser um site de desempenho lá que eles utilizam na Espanha, né? E ele fala mais aqui, tá? Nesta temporada, o lateral direito do Sport Recife disputou 20 partidas, ou seja, o total de 1.743 minutos, o que representa 96% dos minutos disputados. Pedro Lima marcou dois gols e recebeu quatro cartões amarelos e um vermelho, né? O jovem está destinado a ser uma referência no futebol europeu, olha isso, pela qualidade técnica nos dribles curtos, pelo bom manejo da bola e pela precisão nos cruzamentos e nos chutes a gol, no que diz respeito às suas facetas defensivas. Eu acho que o Pedro Lima é um jogador com grande facicalidade, o que lhe permite correr continuamente para cima e para baixo, para a ala, e muito difícil de ultrapassá-lo na corrida. Cara, isso aqui eu já discordo, acho que o Pedro Lima é um excelente jogador ofensivo. Claro, está desenvolvendo, tem 17 anos só, mas defensivamente ele está evoluindo ainda. Se você pegar os primeiros jogos do Pedro Lima para agora, ele está evoluindo, mas não está nesse nível ainda, ele está melhorando muito, muito mesmo, mas está em processo de desenvolvimento, né? Acompanhe o canal diário onde você encontrará, enfim, aí ele fala aqui do, 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 fazer a propaganda aqui do site aqui, né? Mas cara, é muito bacana ver essa matéria do Pedro Lima, a gente já viu que saiu matéria dele num site aqui do Brasil, né? Falando aqui dos clubes da Premier League, mas agora a gente vê que tem um clube, tem um site, né? Que é da Espanha, que tem uma credibilidade europeia, falar do Pedro Lima, colocar o Pedro Lima na capa, é um dos destaques ali, de manhã até onde a hora que eu abri, não era o Ancelotti, era o Pedro Lima o destaque, né? Isso é muito bom, cara, isso só mostra como eu venho falando, né? Eu acho que dificilmente o Pedro Lima, ele fica no esporte ainda esse ano, Eu acho que ele sai no meio do ano agora na janela europeia, certeza, eu tenho muita certeza disso, sabe? Não por informação, mas pelo feeling, por tudo que vem acontecendo. Ele não sairia se o Brasil fosse disputar as Olimpíadas, aí segurariam ele ali pra ele tentar conseguir uma vaga nessa relação olímpica. Como o Brasil não vai disputar a Olimpíada de Paris, então acredito que ele sai no meio dessa temporada e vem jogando bem. Eu vi muita gente criticando o Pedro Lima, ele vem dentro da limitação, cara. É um menino de 17 anos, sabe? Então tem muito a desenvolver e eu queria muito. Cara, se fosse pra eu escolher um time pra ver o Pedro Lima, eu queria ver no Real Madrid. Seria muito bacana ver um jogador saindo do esporte diretamente pro Real Madrid. Eu acho que além de ser muito bom pro Pedro Lima, abriria, cara, um leque ali de oportunidades pro esporte também. Talvez um contrato ali onde o esporte fosse ganhando gradativamente, que ele fosse atingindo metas. Seria muito bacana. Vamos aguardar! Não vamos criar expectativas. É uma boa matéria que traz informações aí sobre o Real Madrid, mas vamos ver o que vai acontecer. Barcelona também seria irado, né? Comenta aqui o que você acha e é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.